O Campus Pampulha da UFMG recebe diariamente milhares de pessoas, alunos, professores, servidores, trabalhadores terceirizados, visitantes. Ele concentra a maior parte das unidades acadêmicas e administrativas da UFMG e é também conhecido por sua vasta paisagem verde, suas esculturas e sua arquitetura característica. Mas nem sempre foi assim. Isso aqui é a reitoria em construção, nos anos 1960. Isso aqui é um dos lados da reitoria também em construção. Em 1942, o governo desapropriou um grande terreno que abrigava a Fazenda Dalva para construir a cidade universitária. Aos poucos, a região foi deixando de ser uma área rural e ficando mais parecida com a universidade que conhecemos hoje. Eu cheguei nessa universidade no dia 14 de março de 1970. E aí, quando eu cheguei na universidade, nós tínhamos o pré-territorio, tínhamos o coletecto e o resto aqui dentro era mato, mato e mar. Tinha mais ou menos 6 mil operários de obra aqui dentro, em 1970. Porque a ideia era o quê? A ideia era trazer para dentro do campo todas as unidades situadas lá no centro da cidade. É curioso que nas décadas de 70 e 80, quando o campus era pouco integrado ao tecido urbano, as unidades tinham uma certa resistência a saírem do centro e vir para Pampulha. Mas, à medida em que o campus foi se configurando como um espaço urbano de excelente qualidade ambiental, e enquanto que a área central da cidade ia ficando cada vez mais inóspita, as unidades passaram a reivindicar sua mudança para o campus. Pesou, sobretudo, a visão de que a multidisciplinaridade era um fator essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico de todas as áreas do conhecimento. Estar junto significa potencializar o pensar junto, o criar junto, a colaboração criativa. Mas nem só de edifícios é feita a universidade. O campus Pampulha abriga diversas espécies de árvores e animais que convivem com a comunidade universitária e fazem parte da identidade da UFMG. Só que essa paisagem não surgiu da noite para o dia. Ela é fruto de um esforço que teve início lá na década de 70. A intervenção para a construção do campus era uma intervenção que era o que existia na época. Era de domínio da natureza, do homem sob a natureza. Então o campus virou uma terra arrasada. Eles passaram um trator de esteira. Essa região virou um grande deserto. Nos anos de 70 e 80, o doutor Camila e sua equipe. Doutor Camila era um engenheiro agrônomo. Eles conseguiram arborizar as ruas, implantar jardins e principalmente cuidar para que as matas nativas se regenerassem. O campus não é apenas uma organização peculiar do território, mas a espacialização do conhecimento. Como a UFMG sempre mirou o desenvolvimento do conhecimento, sempre cuidou do seu campus. 95 anos, UFMG. 95 anos, UFMG.